Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Câmara de Vereadores, vocês sabem muito bem que a Tamires não é de frequentar a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal da nossa cidade de Umoarama, mas eu vim conversar com o meu amigo, meu amigo de fé, Matheus Barreto, do partido Podemos, e me deu vontade de vir fazer matéria com ele, eu tenho acompanhado uns vídeos, e para mim ele está se destacando, acho que para mim sempre foi um destaque, então hoje eu vim bater um papo com o meu amigo, deu saudades, então aqui estou eu. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, Tamires, ainda mais com a tua presença, nossa colega que está aqui também fazendo o trabalho, é um prazer meu estar contigo, minha irmã de fé, como você mesmo disse, estivemos na igreja há muito tempo, e saber também de onde eu estou dando entrevista é de uma audiência qualificada, que não é só local aqui no Umoarama, é legal quando a nossa mensagem chega a outros lugares, porque eu penso que aqui o nosso papel é de fazer um trabalho para a população, mas eu fico feliz também que mais do que quando a gente atinge o nosso município, é quando outras pessoas de outros municípios acabam seguindo os exemplos bons que a gente dá aqui, as boas propostas, os bons projetos, para levarem para os seus municípios também, então é algo que me deixa muito feliz poder falar um pouco do trabalho, de quem sou eu, para a gente também poder levar essa mensagem a mais pessoas, não só em Umoarama, mas também para fora. Verdade. Você é um vereador que começou na vida política bem cedinho. Agora, o que levou você a pensar em política, sair candidato e estar neste sucesso? Olha, eu vou ter que voltar há muito tempo, desde criança. E eu tive um episódio da minha infância que me marcou muito. Eu lembro que eu fui a um hospital, eu tenho um irmão mais novo, ele tinha sofrido um acidente doméstico e precisou ir até o hospital. Estava lá com os meus pais, a gente era muito criança, não podia ficar em casa, tinha que acompanhar os pais. Tinha que estar todo mundo junto. Eu devia ter uns cinco, seis anos, ou talvez um pouco mais, acho que sete anos. E eu lembro, a gente tinha um plano de saúde, meu pai é funcionário de uma empresa estatal, então tem um bom plano de saúde, graças a Deus. E naquele momento eu lembro que a gente chegou e rapidamente eles foram atender o meu irmão. Eu lembro que, entre tantas pessoas que eu vi esperando, eu lembro que eu tinha visto um rapaz, acho que tem a idade que eu tenho hoje, com a sua mãe e a mãe passando muito mal na cadeira de rodas, provavelmente tendo alguma coisa do coração ali. E o homem desesperado e brigando com o pessoal do hospital, querendo atendimento, com medo da mãe dele morrer. Eu não sei o que aconteceu com aquela família, mas eu lembro que demorou muito e ele inclusive foi destratado por algumas pessoas que ali estavam, daquele hospital. E aquilo mexeu muito comigo. E eu ficava me perguntando, mesmo muito novo, por que algumas pessoas tinham um tratamento e outras outros. E quando a gente foi passando o tempo, naquele momento até, isso me motivou também a cursar Direito. Eu sou formado em Direito, sou advogado. E a gente fica com aquilo na cabeça. Por que poucos têm boas oportunidades e muitos têm poucas ou nenhuma oportunidade? E nem em todas as áreas. Na educação, na saúde, entre outras. E aí, na faculdade de Direito, no terceiro ano, eu fiz um estágio numa instituição que era vinculada ao Observatório Social de Maringá. Eu fiz Direito lá em Maringá. E eu mexia com as denúncias eleitorais e com a orientação também aos eleitores. E naquele momento, eu fiquei muito feliz de estar naquele time, que eu via pessoas comprometidas com o bom andamento do processo. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas se tem tantas pessoas comprometidas com o bom andamento do processo, por que a gente não tem, talvez, boas pessoas participando do processo como protagonistas, como candidatos, como detentores de mandato eletivo? E aí, aquele ano foi 2010, era uma eleição de presidente, governador, deputado, senadores. Em 2012, eu terminei a faculdade, foi o último ano, foi eleição de prefeito e vereadores. Eu ainda morava em Maringá. Eu voltei para o Moarama muito pensando nisso, o que eu podia fazer para mudar a realidade da minha cidade ainda, que fazendo apenas a minha parte, e somando aos outros para que a gente pudesse fazer uma grande diferença. Então, em 2016, eu fui candidato. Graças a Deus, fui eleito, com uma votação muito expressiva, segunda maior votação daquela eleição, uma das maiores da história. Fiz o meu trabalho e, em 2020, fui reeleito. E sempre buscando entender as demandas da sociedade para conseguir trazer para cá e transformá-las em projetos, em leis, em políticas públicas que pudessem melhorar a vida das pessoas. Então, o que me motivou foi realmente poder fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente aquelas que têm menos acesso ao serviço público, menos oportunidades, menos conhecimento, porque elas têm tantos direitos quanto aqueles que têm mais conhecimento e mais acesso a todos esses serviços e oportunidades também. Doutor Barreto, você exerce a sua provisão de direito também? Ou você está dedicado mesmo ao seu trabalho como vereador? Eu, quando consigo, tenho feito meu trabalho como advogado. Eu fui convidado recentemente por alguns colegas para voltar com mais intensidade à advocacia, principalmente nessa área pública, que é uma área que eu acabei... Já tinha uma boa familiaridade, mas hoje, com a política, me deu mais familiaridade com direito administrativo, direito constitucional, direito eleitoral. E esses colegas me convidaram. Eu fiquei muito agraciado, porque são pessoas com muito conhecimento, pessoas inteligentíssimas, e eu fiquei muito honrado em ter sido convidado. Então, eu estou iniciando esse processo de volta, de uma volta mais intensa à advocacia. E eles, inclusive, naquele momento, falaram que o meu mandato também não poderia ser abandonado, que eu deveria, inclusive, continuar o mandato, porque sabiam do meu compromisso com a cidade, e eles também são cidadãos homoaramenses. Agora, eu cheguei a ficar totalmente fora da advocacia por dois anos. Até para explicar, quando o vereador faz parte da mesa diretora, ele precisa, se ele for advogado, ele precisa suspender a inscrição dele na ordem dos advogados. E não é uma questão da Câmara de Moarama. É uma questão que o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, prevê. Eu não sei porquê, mas, enfim, é uma lei que a gente teria que cumprir. Então, eu fiquei afastado da advocacia naqueles dois anos, 2019 e 2020. Foi um período importante para mim aqui dentro. Eu consegui desempenhar um trabalho ajudando, inclusive, na administração da Câmara. Aquele ano, inclusive, em 2019, a gente fez um balanço. Foi um ano que a Câmara mais economizou na sua história, com aquele trabalho que nós fizemos junto com os outros colegas da mesa. Mas eu precisei também, inclusive, fui convidado agora pelo atual presidente para integrar a chapa. Inclusive, eu falei, olha, presidente, eu agradeço, mas eu fui convidado para voltar também a exercer minha profissão, ainda que, de forma assim, tentando conciliar com o mandato e dando prioridade ao mandato, que eu acho que é o mais importante. O eleitor me confiou isso, eu preciso retribuir, mas que eu também preciso exercer o trabalho, até porque eu tenho um diploma e eu preciso usá-lo também, inclusive em favor de pessoas que estão buscando o seu direito junto ao judiciário. Agora, a pergunta. Você tem vontade de continuar na política? Você está no segundo mandato. Pensa no terceiro mandato? Então, Danisa, eu entrei novo, como você disse. Eu fui eleito com 27 anos. Bem jovem. Na época, ainda tinham dois mais jovens do que eu. A gente tinha um trio de jovens aqui dentro. Tinha também a vereadora Ana Novaes, que era um pouco mais velha, vamos dizer assim, mas também jovem. E hoje ainda menos jovens aqui dentro. Então, claro que a política às vezes cansa um pouco a gente, às vezes a família pede para a gente reconsiderar, porque, infelizmente, a internet não virou uma terra sem dona. As pessoas acham que ela é uma terra sem dona. Inclusive, ela tem legislação que versa sobre a questão da internet e dos comentários que as pessoas fazem. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo são as conquistas que a gente consegue no mandato para a população. O trabalho que a gente consegue devolver, o que a gente consegue entregar. E cada conquista que a gente tem, desde as mais antigas, que desde então funcionam, até as mais recentes, que começaram a funcionar a partir de agora, faz a gente pensar em continuar. Então, eu ainda penso, algo que ainda está no radar, sim, uma nova eleição. Claro que conversando com a família, conversando com os apoiadores de primeira hora, conversando com o grupo político, eu penso que a gente tem que conversar com os leitores mais próximos primeiro. E analisar também se a população entende que o nosso trabalho está servindo, sendo de grande valia para a população. Mas é o que está no radar. Mas, assim, tem muitas vezes que até algumas pessoas falam assim, olha, tenta só focar no teu trabalho, né? Às vezes você está perdendo tempo. Eu também não sinto que eu estou perdendo tempo. Eu acho que o trabalho, por mais, às vezes, doloroso que sejam alguns processos aqui dentro, eu acho que ele vale a pena, porque a gente está... E é possível fazer diferença na política, apesar de tudo que a gente vê acontecendo ultimamente. E é verdade. Bom, eu vou para o comercial e, na volta, vamos falar de projetos. projetos feitos, projetos em andamento, né? O que o doutor Matheus Barreto está pensando em projetos futuros. Eu volto já. Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Estou na Câmara Municipal, Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade de Moarama E estamos conversando com o doutor Matheus Barreto Ele que é do partido Podemos E hoje me deu vontade de vir aqui conversar com o meu amigo Vamos falar Já fizemos aí a primeira parte Estamos na segunda parte Vamos falar de projetos Projetos feitos Projetos que estão aí, né? No forninho E coisa parecida E depois também, é claro Vamos falar um pouquinho do assunto Do momento Administração Vai prefeito Vem o prefeito Como que está tudo isso? Como que fica a nossa cidade Nesta situação? Olha Moarama, infelizmente Passa por um momento grave De instabilidade política Qualquer instabilidade política Seja a nível municipal, estadual Nacional Ou até internacional Ele acaba Gerando um clima de instabilidade Inclusive na parte econômica Eu falo para o Moarama especificamente Qual que é a segurança Que investidores Que pessoas que vão investir em Moarama Pessoas que vão ampliar os seus negócios Pessoas que oferecem serviços na cidade Terão Com essa troca de prefeito E cada prefeito Exato Essa instabilidade Gera uma insegurança Que é muito ruim para a cidade E ruim para os negócios Uma vez que as pessoas pensam duas vezes Antes de investir num lugar Que elas não sabem como vai estar no dia de amanhã Enquanto outros municípios Não estão passando por isso Então nós tivemos Recentemente Até para recapitular Nós tivemos uma cassação Do prefeito Pozobon Um afastamento do Pozobon Em setembro de 2021 Em janeiro de 2022 Uma cassação pela Câmara Quem caça é a Câmara Em dezembro Uma decisão Que suspendeu os efeitos da cassação Mas ainda ele tinha um afastamento Depois voltaram os efeitos da cassação Depois perdeu os efeitos da cassação Teve o retirado do afastamento Pozobon voltou em julho 3 de julho ele voltou Agora Na semana anterior A que eu estou dizendo agora Teve uma decisão Favorável ao vice-prefeito O vice-prefeito não é parte do processo Mas teve uma decisão favorável No Tribunal de Justiça Na qual Voltaram os efeitos Da sessão de cassação E aí Então voltou o prefeito mental No dia seguinte Num recurso para o Superior Tribunal de Justiça Mas com efeito Suspensado Dado pelo Tribunal de Justiça Em Curitiba Suspendeu novamente Suspendeu a decisão Não os efeitos da cassação Mas a decisão E aí consequentemente Os efeitos da cassação Voltando novamente O Celso Pouzobon para o cargo Independente de um e de outro O que eu acho que a população quer É que a situação seja resolvida Eu nunca vi inclusive Quando eu converso com os colegas O povo ansiano tanto para uma eleição Porque a pessoa vai poder escolher Se quer A ou B Mas o que a população não quer É que o judiciário Tenha tantas decisões diferentes Em tão pouco tempo Porque a gente tem uma política pública Que pode começar E depois lá para Uma obra que termina Depois para Uma situação que começa E depois para Ou uma situação que era ruim E parou E agora volta E depois para de novo E depois volta de novo Então toda essa instabilidade Tem feito mal para as pessoas Mal para a cabeça das pessoas Então isso me preocupa muito Não só como político Como político eu tenho essa visão Mas isso me preocupa principalmente Como cidadão Porque não é a cidade Que eu vou deixar de morar assim Que eu ser vereador E não vou ser vereador para sempre Eu vou continuar aqui Então eu tenho muito medo Do que pode acontecer com o Morama Se esse vai e volta a continuar Verdade Vamos falar de projetos Que é muito importante Projetos que já aconteceu Do Matheus Barreto Olha, Tabiriz Entre vários projetos Eu queria Quer dizer De alguns Que a gente conseguiu Aquele que marcou bastante De grande efeito De grande efeito Que tem uma continuidade Que vão durar Eu tenho um projeto Que quando eu fiz Eu não confesso Que eu atingiria Tantas pessoas Nós colocamos A gente arrumou Uma lei que já existia Do município Mas que estava Com uma redação Um pouco confusa E que não estava Colaborando Com essa situação Que era A gratuidade Na inscrição Dos concursos públicos Para pessoas inscritas No Cade Único Doadores de sangue Regulares E doadores de medula óssea Agora inclusive ampliaram Para quem serve A justiça eleitoral Nas eleições Doadores de leite materno Também Então isso Eu comecei a ver Quando a prefeitura Retomou os processos Seletivos e os concursos Eu vi tanta gente Que conseguiu Essa gratuidade E tanta gente Que foi aprovada Então eu tenho E assim Eu falo de pessoas Que às vezes estão Desempregadas Que não teriam nem como Pagar ônibus Para vir até O lugar lá Fazer o concurso Então as pessoas Dessa forma Conseguiram ter o acesso Ao concurso público E ingressar Numa carreira pública E ter uma carreira Dentro da prefeitura Uma carreira de trabalho Mesmo De dedicação Ao município E que conseguiram Graças A essa gratuidade Nós temos um projeto Agora Que vai com certeza Colaborar muito Com as pessoas Especialmente Eu creio que assim Todas as pessoas Poderão ser beneficiadas Mas eu creio que vai ajudar Principalmente Aquelas pessoas Com uma condição Financeira Menos favorável Nós lançamos agora Deve ser sancionado Essa semana O programa De regularização imobiliária No que ele consiste? Numa redução Temporária Do ITBI Que é o imposto Sobre transmissão De bens imóveis É o imposto Que você paga Quando você compra Um terreno Quando compra uma casa Que é de 2% Do valor venal Que a prefeitura Avaliou aquele imóvel Nós estamos reduzindo Temporariamente Para 1% Ou seja A gente está dando Um desconto De 50% Nesse imposto O que a gente já está vendo? Pessoas se programando Para até o fim desse ano Poder pagar o imposto E regularizar Fazer o registro No cartório E de fato Serem as donas Da sua casa Do seu terreno Que elas vão construir Sua casa Então assim Eu vejo que Centenas de famílias Vão conseguir aderir A esse programa E vão conseguir realizar Vai concretizar É o final Do processo Do sonho Da casa própria Quando o registro De fato Tiver o nome Daquela pessoa E muita gente Não tem Eu recebi mensagens De pessoas Que eu conheço Que falaram Mateus Eu comprei uma casa Faz 12 anos E eu não passei Para o meu nome ainda Porque na época Eu não consegui pagar imposto Mas agora Pela metade Eu vou pagar É muito alto É muito alto Inclusive A gente lançou também Não é cumulativo A gente teve um diálogo Com o executivo A gente acabou Até por questão Do exercício financeiro De 2023 De tentar ajudar A fechar as contas públicas No azul Então Para fechar Só nesse ano Mas no ano que vem Provavelmente Quando for alíquota Normal de novo A possibilidade Por lei Aprovada por nós Um projeto nosso De parcelamento E até 12 vezes Então a pessoa Vai conseguir pagar o ITBI Da melhor forma Que lhe couber no bolso E isso vai facilitar muito Essas pessoas também Que compraram imóvel Mas que Para uma questão financeira Menos favorável Não conseguem pagar o ITBI À vista Vão poder parcelar Pode parcelar Até quantas vezes será? Até 12 vezes Nós vamos poder Não em quem incluiu desconto Mas já no ano que vem 12 vezes Então a pessoa vai pagar em 12 vezes Pagando as 12 vezes Vai no cartório Faz o registro E junto a isso Incluindo a questão De imposto Não foi um projeto De lei de autoria Nossa Veio da prefeitura Mas foi uma indicação Minha da vereadora Cris das Frutas Uma amiga minha Parceira Atuante aqui também Que foi do Refis E quem vai mais Ter um sucesso No Refis O cidadão comum Vai ser no IPTU As dívidas de IPTU Nós vamos Acabar com 100% Da multa E dos juros Da dívida E também Do imposto sobre serviços SS Taxas Contribuições Mas eu vejo que o grande X da questão Para a população em geral Vai ser do IPTU Pessoas aí que vão às vezes pagar A dívida hoje está Num valor Que elas vão pagar 20% Apenas 25% Da dívida Por conta Por conta Dessa tirada Retirada Dos juros E da multa Então é um Um trabalho Que a gente tem feito Em favor das pessoas Para que elas se livrem Dessas dívidas E consigam Viver sua vida normalmente Olha que bacana Quantas novidades aí Doutor Matheus Barreto Ele Do partido Podemos É tão gostoso A gente poder falar Com o vereador E ele passar Para a gente Passar para a população Da nossa cidade Todas as novidades O que está em trâmite Aquilo que ele pensa E deseja Como vereador E eu fico muito feliz Eu vou te deixar à vontade Para você deixar Aquele recadinho Para o pessoal de casa Os amigos Parente Você já casou? Olha, ainda não Também pretendo Depois de muito tempo Hoje eu tenho Minha namorada Meus amigos falam Você está só enrolando Por enquanto Ainda não Porque é recente Mas eu deixei claro Que eu não vou enrolar Eu sou contra quem enrola Falo para os meus amigos Não enrolarem Então eu também Tenho que dar o exemplo Mas, inclusive Quero mandar um beijo Para a minha namorada Isabela Que é Uma pessoa que eu amo demais E que faz a diferença Na minha vida Enfim, encontrei alguém Como dizem Alguns amigos mais ou menos Que amoleceu O meu coração Isabela é uma pessoa incrível A Luciana Minha sogra O Leco Meu sogro São pessoas incríveis Que eu gosto muito Dei muita sorte Muita sorte Com a namorada E com a família também Dizem que quando a gente casa Ele está querendo garantir O jantar hoje Isso Dizem que quando a gente casa A gente casa com a família Então é bom escolher Não só a namorada Boa Mas também que tenha uma família Que goste da gente Então Para mim foi muito bom E também Mandar um abraço Para os amigos Que nos acompanham Seus amigos também São pessoas que Fieis Espectadores Do teu programa Pessoas que eu conheço Inclusive Que te admiram bastante Assim como eu Que admiro o teu trabalho E fiquei muito feliz Quando você entrou em contato Com mim Para me fazer essa visita E me entrevistar Aqui no nosso gabinete Então eu queria deixar um recado Para a população de Moarama Dizer que o nosso trabalho Continua Apesar de toda Essa instabilidade política O nosso papel É de propor Importantes projetos Aprovar leis importantes Para o município E fiscalizar as contas públicas De modo Que a gente consiga garantir Que os investimentos Que serão feitos Através dos nossos impostos Cheguem até o cidadão Foi o que eu me propus A fazer desde o início E eu creio Que eu estou fazendo isso De modo que eu prometi Para a população E quero continuar assim Até o final E desejar Que este ano ainda Esse resto de ano Seja um ano produtivo Abençoado Para todos E que a nossa cidade Apesar de tudo Consiga prosperar Cada vez mais A cidade E também as pessoas Que aqui moram É E que não continue Na incerteza Exatamente Não continue Na incerteza E que você volte em breve Também Quando a gente tiver Mais novidades Mais coisas boas Para falar Também Você é sempre Muito bem-vinda Mandar um abraço Para todas as pessoas Da tua equipe E dizer que foi uma honra Poder participar Desse momento Aqui com você Que Deus te abençoe Grandemente Amém Você também A todos os seus Aí vocês acompanharam A minha matéria Com o doutor Matheus Ele falou um pouquinho Não consegui fazer Todas as perguntas Na verdade A gente Às vezes eu fuge De todas as perguntas Que eu coloco aqui No meu script Mas tudo bem Não vai faltar oportunidade Para que eu possa estar Novamente com o doutor Matheus Barreto E ele poder falar Um pouco mais dele Mas conversamos Esta matéria Está lá no Youtube Inscrevam-se E lá vocês vão acompanhar Centenas Nós já estamos Quase com 3 mil vídeos Entrem lá Porque vocês irão Acompanhar tudo Acompanhem de perto Mas só que entre lá E dê um joinha Para a gente Está bom? Eu vou para o comercial Na volta eu tenho mais matéria